Agora tá gravando, mas tá virado pra você. Agora vai. Prima Jandira em Mato Grosso do Sul, na rede, na Fazenda Paraíso, em Alto Caracol. Nós estamos muito contentes de recebê-la, acabou de almoçar na Fazenda do Pedro, e agora tá aqui pra sestear, como nós dizemos o Sul Mato Grosso. Beijo, prima. Obrigada, eu que agradeço. E agora espero vocês lá na minha casa, no Paracuru, Ceará. Ah, nós vamos sim, nós vamos mesmo. É tudo diferente daqui, mas é bom também. É bom também. É que esse camarão não tá. É, que esse camarão não tem tamanho, sim. Nossa. Acho que agora é teu. Lagosta, lagosta lá também é... É, a época de lagosta lá, prima lagosta 25 reais uma lagosta, muito barato. É. Mas tem que tá na época do... Tá na época do defeso. Eu não sei qual é a... Eu já esqueci quando é a época do defeso. Eu acho que é em dezembro. Não sei se dezembro começa ou termina. Tá na época do defeso. E aí porque ela... Obrigado.